O distrito já foi tradicional na produção de café. Teve um dos cinemas mais frequentados em décadas passadas. Amparo é o quarto distrito de Nova Friburgo, distante cerca de 10 quilômetros do centro. E a nossa parada rumo aos 200 anos. Muitos afirmam que o tempo parou em Amparo. Uma das histórias mais curiosas do distrito está ligada ao nome. Reza a lenda que o local deveria ser chamado de Amparo dos Inconfidentes. Os fatos desencadeados da Inconfidência Mineira é que levou Jerônimo de Castro para Amparo. Seja ele o delator de Tiradentes, seja ele o compadre e companheiro de Tiradentes, o fato é que Amparo foi fundado graças aos eventos da Inconfidência Mineira que trouxeram o Jerônimo de Castro para cá. Historicamente, diz a lenda que Amparo é o Jerônimo de Castro e Souza, que era um parceiro de Tiradentes, já tem historiadores que dizem o contrário, mas a lenda é essa. Ele se foi refugiado aqui e disse que eis o meu Amparo. E de lá para cá, politicamente, em especial em 1911, 10 de outubro de 1911, através do deputado Galdino do Vale Filho, Amparo de fato, através da mobilização da comunidade, retornou a Nova Friburgo. Depois de pertencer a Bom Jardim, Cantagalo, São José, ele retorna a Nova Friburgo. E até hoje, celebramos essa data na tradicional festa de rua. A localidade se tornou distrito no início do último século, nessas terras onde tudo se produzia em meio a disputas políticas entre os municípios de Bom Jardim e Nova Friburgo. Você olhava esses morros aí, era tudo lavoura. Era muita lavoura de café, dava o nome do café Java naquela época, feijão, milho e hortaliço também, muita hortaliço. E muitos animais, porco, galhinha, que os moradores criavam em casa, entendeu? Para comer, não se comprava porco nem galhinha, era tudo criado em casa. Amparo era aquele lugar tranquilo, apesar que hoje ainda está sendo bem tranquilo, mas não é como era naquela época. Famílias tradicionais do Amparo, todo mundo se conhecia. Eu conhecia 99% das famílias do Amparo. Hoje eu devo conhecer 10%. O Amparo mudou muito, cresceu. Hoje nós estamos com 12 mil habitantes, entendeu? E na minha época aí de infância, nós tínhamos em torno de mil, dois mil habitantes. Então, a gente brincava aí na rua, jogava bola na rua, jogava peteca, tudo isso podia fazer nas ruas de Amparo. O Amparo era gostoso da gente conviver, como já foi colocado aqui. Todas as atividades, elas tinham uma participação muito grande da população. E hoje já não existe mais muito isso. A modernidade e a vida agitada dos grandes centros, por vezes, parecem não ter chegado aqui. Terras de famílias tradicionais, da saudade dos tempos que não voltam. E a antiga vila continua guardando dentro dessas casinhas boas histórias e lembranças de uma parte de Nova Friburgo que poucos conhecem. Amparo sempre foi um distrito que teve, não tinha estrada asfaltada até alguns anos atrás. Foi um distrito que se conservou com sua antiguidade. Os moradores daqui, para você ter uma ideia, fazem questão de serem enterrados aqui quando morrem. Entendeu? Então, as pessoas... Amparo foi o lugar, até hoje, que deu a maior quantidade de médicos veterinários, deu ministros de agricultura, que saíram daqui de Amparo. Pessoas que saíram de Amparo para fazer o mundo. Fizeram e retornaram para cá. Esse retorno, esse amor que os amparências têm para o Amparo, é que a gente preserva e quer mostrar para as outras pessoas como é que é possível você viver com amor ao seu eterno. Amparo é um distrito que foi projetado nacionalmente, por tudo que aqui já teve e depois arrefeceu. Então, o meu desejo seria esse, que a partir dos 200 anos, o Amparo se tornasse um lugar assim, mais conhecido. Que ele renascesse das cinzas seria o ideal nosso. Mas sempre preservando a natureza, sempre preservando essa calma, essa tranquilidade que a gente vive aqui. Amparo, o nome já diz, ele é Amparo a todos. Mas eu acho que de todos os distritos, não sei no Brasil, mas foi um dos poucos que lutaram para pertencer a uma cidade. Então, o Amparo lá atrás disse, ó, Nova Friburgo, queremos você. Então, hoje pertencemos a essa cidade de forma muito carinhosa e muito harmônica. Amparo não pode morrer. Amparo não pode morrer. O Distrito Reserva Aida é muito história. Tem o centro espírita mais antigo do Brasil, um circuito turístico crescente. Mas isso fica para uma outra história.